Eu vim para Goa, vivi 10 meses em 2021 e estive 10 meses através do programa do PEPAC MENÉ, do Ministério, em Portugal. E acho que foi através desse momento, desse tempo que estive cá a viver, que consegui conhecer algumas pessoas. E através dessas entrevistas, dessas conversas que consegui ter com essas pessoas, fiquei bastante interessada em perceber um bocadinho melhor da vivência delas, das várias opiniões que surgem dentro de uma comunidade que parece tão pequena, mas que é tão divergente nas suas visões do passado. E acho que foi um bocadinho por aí que depois estive em interesse em continuar e depois quando fui para o mestrado também já escolhi Antropologia a pensar exatamente que gostaria de continuar esse trabalho de investigação aqui em Goa. E acho que foi por isso que voltei agora. O trabalho de campo envolve um bocadinho encontrar-me com pessoas, entrevistar, mas também a parte de Antropologia, de só estarmos e só conhecer, sem ser também só a parte formal das entrevistas. E tem sido isso um bocadinho que eu tenho feito. E também estou a gravar um pequeno documentário, portanto acho que agora esta fase final vai ser mais para me dedicar à parte visual da investigação. E acho que é isso que ainda quero fazer nestas duas semanas que ainda me restam aqui em Goa. Então uma das primeiras pessoas que agora quando eu voltei, que voltei a contactar e a telefonar, foi o Sr. Francisco Martins, que apesar de ter uma agenda muito preenchida, logo quando eu mandei a mensagem ligou-me a dizer que me iria buscar a casa para nos encontrarmos. E onde eu me levou foi exatamente ao Mr. Baker. E foi muito engraçado porque foi através desse sítio e dessas pessoas que o projeto também começou a evoluir, porque na verdade esta pessoa conhece a outra e cria-se uma grande rede de contactos, que foi o que suportou e que permitiu que eu continuasse a investigação. Aliás, o Mr. Baker é onde essas pessoas estão concentradas. Não há muito essa aderência dos jovens, pelo menos eu acho que nunca vi um jovem lá. Mas também pelo que eu falo, ou seja, eu falo com as pessoas e pergunto como é que é a questão da língua e que língua é que falam em casa e se tiveram o interesse de ensinar aos filhos e se isso seria importante para eles. E o que eu sinto é que não, porque ninguém vai falar português agora. E como muitos deles também querem ir para fora, o inglês é uma língua muito mais importante. E portanto até, todos falam com carinho, mas o inglês até é uma língua muito mais usada. Portanto, não sinto que, pelo menos eu não me encontrei com jovens que falassem em português. É uma prática comum em Goa, pessoas que se calhar não se consideram escritores, não é? Têm uma vida paralela, mas têm muito essa necessidade de escrever sobre as suas memórias. Portanto, muitas delas já não estão vivas. Mas aquelas poucas que eu consegui encontrar, que ainda escreveram os seus livros, ou seja, era uma parte importante da investigação. E acho que é difícil, por exemplo, em termos de livros, principalmente o que eu senti, é que eu estando a estudar na Bélgica, não consigo aceder aos livros que estão aqui em Goa, porque não estão online, não consigo comprar na Europa. E então acho que também foi essa um bocadinho a dificuldade que eu senti. Se aqui há um bom arquivo e a biblioteca tem todos os livros que nós precisamos, mas aceder na Europa, neste caso na Bélgica, é complicado. No Clube Vasco da Game eu tinha estado em 2021, também a almoçar, mas na festa de Natal da Associação Indo-Portuguese, Friendship Society, que foi... acho que foi bom para ter um bocadinho a sensação do que é que seriam as festas do passado aqui no clube, porque eram pessoas exatamente que viveram essa parte dos bailes e das festas aqui à noite. E esse jantar foi um bocadinho... também deu um bocadinho a essas memórias e foi ali no salão de festas e foi muito bom. Foi um jantar, uma noite, também houve música. Se eu quiser continuar a fazer doutoramento ou outro mestrado nesta área, acho que vou voltar de certeza. se isso acontecer, se tiver essa oportunidade, acho que gostava que fosse isso que acontecesse, sim. Na verdade, sinto-me muito ligada à Kia Goa.